O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, assassinato na tarde desta terça-feira dentro de uma farmácia no Vale do Aço. A polícia já tem pistas do autor do homicídio que tirou a vida do empresário e comediante. Uma possível motivação desse crime envolve supostos comentários nas redes sociais. Disparos de arma de fogo e corre, corre, no maior bairro de Governador Baladares. O local tem fluxo de pessoas e, por sorte, não houve feridos. A polícia procura os homens que causaram pânico na população do bairro Santa Rita. Incineração de mais de 30 milhões de reais, mas fique tranquilo, é por um bom motivo, viu? Cerca de 222 quilos de pasta base de cocaína queimaram em um alto forno do Vale do Mucuri. E olha o problemão que o comerciante arrumou ao comprar refrigeradores abaixo do valor praticado no comércio. Ele vai responder pelo crime de receptação. Entenda essa história que eu já já te conto aqui no MG Record, pela TV aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.